Gurizada, tá eu sentado aqui assistindo os vídeos do melhor canal de fretes do mundo e me deparo com esse aqui, ó, quando penso que já vi tudo, aí aparece esse gadão pedindo frete não dá pra acreditar, e eu comecei a assistir e tive que rir novamente e vou dar um play pra vocês pra quem não teve o privilégio de participar disso daqui, ó, pra ver esse frete aqui, ó, foi publicado no Facebook, escute isso, só escute deixa eu aumentar o volume aqui pra você, né, não preciso narrar, né, né aí você vai escutar direto da TV lá, escute isso Procura o frete, 30 reais Procura o frete, 30 reais Ouviu? 30 reais Não vem com 40, 50, não obrigado Se não quiser fazer, não fale que é frete Povo dinheirista Só porque tem umas pampas Toda vez que eu leio isso que tem que rir Só porque tem umas pampas velhas querem comprar uns olhos da casa Preço de uma mudança Vamos trabalhar e não tirar dinheiro de quem não tem dinheiro Pra levar uma cama só Ah, gente, não, não O que que você iria comentar? O que que você iria comentar, hein? Vou botar uns comentários que aparecendo aqui, ó Carinha, compra uma e faça o frete Depois trabalha 30 pila Pô, doido E aí ele xingou o cara lá Aí um botou aqui, outro botou embaixo Simples, puxa minhas costas Daí você não Daí você não gasta Tá louco, gente E o pior de tudo Que esse camarada Ele é capaz de encontrar alguém que vai fazer pra ele Porque, gente, assim Ninguém deveria fazer o frete Ninguém Gente O que que faz uma pessoa dessa? Qual seria a tua resposta? Eu faço a mesma pergunta que eu mesmo fiz É, no dia Que dia foi? 28 de março 28 de março de 2020 Qual seria a tua resposta?